Tom e Jerry e o Galo Cocoroco, versão brasileira BKS. E agora, senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos o primeiro e único galo com canto mais possente do mundo. Este gargizé foi treinado para cocorocar quando se acende uma luz sobre ele. Não! O que é isso? 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 O que é isso?